Sindicalista Absor Prachedes do CIDCEF, como é que está a recepção da proposta do governo entre os servidores? É importante dizer que nós estamos aqui em Brasília, eu e o Paulo Vieira, representando o estado de Rondônia, no CDE e na plenária da CIDCEF que está sendo realizada nesse momento. O governo apresentou a proposta oficial e mantém os 21.3 que já havia anunciado, e contrapondo, obviamente, a proposta de 27.3 que o conjunto dos trabalhadores propuseram ao governo. A novidade que o governo traz nesse momento na formalização oficial da proposta é a questão da aposentadoria pela média dos últimos cinco anos. Então nós entendemos que essa proposta da aposentadoria é aceitável, porém com algumas ressalvas. Então nesse momento, já com a prévia reunião que nós fizemos no CDE, no Conselho Diretivo de Entidades da CIDCEF, nós, obviamente, recebemos a proposta, porém uma proposta que nós estamos rejeitando pela maioria. Nós estamos contrapondo ao governo uma proposta que possa ter um percentual em 2016, repondo a inflação de 2015 ou, quando não, dois percentuais de 2016 e 2017. E queremos também a proposta da aposentadoria pela média dos últimos cinco anos, que o governo já comece a recompor a diferença de 50% que hoje não é dada na aposentadoria, que já comece a vigorar a partir de janeiro de 2016 e não janeiro de 2017, como o governo quer. Então, já houve um avanço do governo em relação a oficializar uma luta antiga, que é a questão da paridade entre ativos e inativos. Porém, nós precisamos continuar a conversa com o governo, intensificar o movimento, para a gente poder ter respostas melhores para a nossa categoria.